O candidato Alfredo Costa, do PT, não enviou agenda. Arnaldo Jordi, do PPS, faz caminhada na comunidade Riacho Doce, às 4 da tarde. Anivaldo Vale, do PR, reúne com moradores do conjunto Maguaria, às 5 da tarde. Às 8 da noite, conversa com moradores do distrito de Outeiro. Edmilson Rodrigues, do PSOL, faz caminhada no bairro do Jurunas, às 3 da tarde. Sérgio Pimentel, do PSL, tem gravação de programa e reunião interna do partido. José Priante, do PMDB, faz visita e panfletagem no bairro do Tenoné, às 4 da tarde. Às 6 tem comício no Tapanã. Marcos Rego, do PRTB, faz caminhada no bairro da Marambai, às 4 da tarde. Às 8 da noite, visita moradores do Regolândia. Zenaldo Coutinho, do PSDB, faz caminhada no Parque Verde, às 4 da tarde. Leine Campelo, do PPL, faz panfletagem no bairro de São Braz, a partir das 4 da tarde. E Jefferson Lima, do PP, faz caminhada no bairro do Tenoné, às 4 da tarde. Às 6 faz caminhada no Sideral. E Jefferson Lima, do PP, faz caminhada no bairro do Tenoné. Obrigado.